Em Alto Paraná, nesse final de semana, é que eu viajei para o Apareciso, não ia lá ver a corrida. Mas mandamos o nosso repórter, Letícia Freitas, para ver como é que ia ser essa danada, dessa corrida maluca que eles fizeram em Alto Paraná. Quer ver como é que foi? Vai! Por aqui, a PRF é diferente. Em forma de brincadeira, essa turma se reuniu e juntos resolveram construir esse carrinho. Deu um resultado bom, top, né? Os amigos, tudo certinho. Policiais de brincadeira por um dia? Por um dia. O que não faltou foi criatividade. Carrinhos inspirados em séries, como La Bestia de Papel. Ou inspirados em músicas, como O Dono da Lancha. Além de promover o entretenimento, também o objetivo é arrecadar alimento para as famílias com vulnerabilidades sociais. Foi dada a largada. No percurso, os pilotos precisam passar pelos obstáculos e até por uma chuvinha improvisada. Qual que é mais difícil? Passar pela pista ou então subir depois que o carrinho? Subir é mais difícil. Descer é mais fácil. Todo santo ajuda, né? Mas para entrarem na pista, os competidores precisam estar equipados. Não pode esquecer o capacete. E claro, algumas regras precisam ser seguidas. O grupo deve ter entre dois a cinco integrantes. Já o veículo não pode ter rodas de moto e nem de carro. Muito menos ter motor. A primeira corrida maluca em Alto Paraná conta com a participação de 32 equipes. O campeonato tem cerca de três categorias. A apresentação, performance na pista e velocidade. Os três melhores em cada categoria vão subir ao pódio. Tem um corpo de jurados que faz avaliação, tá? Toda a equipe recebe a pontuação, tanto a equipe que chegar mais rápido, a equipe que chegar primeiro, também a equipe com a melhor apresentação do carrinho e a equipe com a melhor coreografia, que dançar melhor, também vai receber a nota pela comissão dos jurados. Os campeões levam para casa um troféu. Para isso, além de coragem, também precisa querer se divertir. Só assim para proporcionar um verdadeiro espetáculo. Sucesso absoluto. Muita alegria, estamos muito contentes e otimistas já para o próximo evento. É uma coisa diferente, é a primeira vez que tem no município aqui. Interessante. Na próxima já vai vir de novo assistir? Vamos, com certeza. Que legal a corrida maluca que teve lá em Alto Paraná. Teve até a viatura da polícia rodoviária. Olha aí, ó. Que legal. Parabéns aos organizadores, né? Eu acredito que outros vão copiar a ideia ou vão pedir para o rapaz organizador fazer também em outras cidades. E realmente foi legal. Valeu até a reportagem aqui no nosso programa. Teve oficina, teve boteco, teve polícia, teve de tudo. Teve barco, teve água e o pessoal se divertiu. E o povo acompanhou um monte de gente nas ruas lá no centro de Alto Paraná. Que legal. Boa. Parabéns aí. E realmente foi um sucesso mesmo. Aí vocês só desceram em dois. Aí tem uns que descem um punhado. Até o Patati Patatá estava lá. Tá? E aí?